Olá, povo de Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família no nome de Jesus, que Deus vai falar contigo através da sua palavra, através da Bíblia. Eu vou ler aqui no livro de João, capítulo 11, João 11, o verso 25. Olha que foi que Jesus falou para Marta. Agora, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Hoje, o cemitério é o lugar mais triste que existe no mundo. No cemitério, nós vamos lá só para lembrar das pessoas que morreram. Vamos lá para chorar, vamos lá para, muitas vezes, conversar e lembrar das coisas boas que aquela pessoa fez também, aquela alegria que aquela pessoa também deixou para nós. E, muitas vezes, vamos lá também para sepultar os nossos queridos. Um lugar de tristeza. Principalmente quando vamos enterrar alguém, quando vamos ali fazer alguma cerimônia fúnebre. Então, quando vamos ali, quem sabe, enterrar alguém muito próximo de nós. Quem sabe um pai, quem sabe uma mãe, um filho, um amigo, um cunhado, um parente, uma sogra, um sogro, um tio, uma tia, um pastor, um irmão da igreja, um vizinho. Uma pessoa que a gente amava muito, uma pessoa querida. Quando a gente vamos para ali, para aquele local, para se despedir do corpo daquela pessoa, a gente fica triste. E não tem como a gente não se emocionar. E ainda mais quando a gente vê pessoas chorando. Aí é que a gente chora também. Mas, meus queridos, Jesus falou que ele é a ressurreição e a vida. É aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E eu tenho certeza que essa pessoa que você levou ao cemitério, eu tenho certeza que essa pessoa que um dia você chorou por ela, um dia você se despiriu dela lá no cemitério, essa pessoa vai ressuscitar. E se ela creu em Jesus, ela vai ressuscitar para ter a vida eterna, para nunca mais sofrer, nunca mais morrer, nunca mais sentir dor, viver para sempre com Jesus, com os salvos, por toda a eternidade. Há uma das passagens mais lindas que existem na Bíblia, está no livro de Apocalipse. Quando você abre Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz, E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem planto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram e nunca mais vão existir. Por que muitas vezes a gente comenta mais sobre as pessoas que morreram de Covid? Por que não comenta muito sobre os outros mortos? Porque as pessoas que morrem de Covid, não tem como nós despedirmos do corpo desta pessoa. Não tem como a gente olhar, não tem como a gente pegar, não tem como a gente muitas vezes dar um beijo na testa, no rosto daquela pessoa, do corpo daquela pessoa que morreu. Não tem como a gente ir lá fazer uma cerimônia fúnebre. E é muito triste saber que, olha, o teu pai morreu. Você não vai poder ir para lá, vai ser enterrado lá, porque é por causa da pandemia, né? E por causa também da contaminação que pode contaminar outras pessoas. E é por isso que muitas vezes a gente comenta mais sobre este assunto. É claro que todas as mortes deixam tristeza, deixam amargura, deixam dor, deixam aquele vazio no nosso coração. Só quem sabe sofrer por uma pessoa que morreu é quem já perdeu alguém bem próximo, como eu já perdi. Pai, tios, avós, pessoas queridas, vizinhos, irmãos da igreja, pastores. E a gente sente muito. Mas se isto conforta o teu coração, saiba que Deus conhece você, conhece a tua dor, conhece o teu sofrimento. E Deus sabe. Tudo que passa com você, Deus sabe. E a Bíblia diz que um dia tudo isso vai passar. Glória a Deus. Glória a Deus que tudo isso é passageiro, como diz Apocalipse 21, verso 4. Nunca mais dor, nunca mais morte, nunca mais sofrimento, e poderemos viver felizes para sempre. Que Deus te abençoe e que Deus venha cada vez mais confortar o teu coração e abrir a tua mente para entender a sua palavra. Saber que hoje os mortos estão descansando no pó da terra. Muitas pessoas acham que, ah, os mortos estão no inferno. Não, não estão no inferno, não. Ah, estão no purgatório. Não, estão no purgatório também, não. Não tem base bíblica. Estão sofrendo, não. Os mortos não estão sofrendo. Os mortos, a Bíblia diz que estão descansando. Quando você lê Eclesiastes 9, verso 5, diz que os mortos não sabem de nada. Não amam, não sofrem dor, não têm sentimento, não podem se comunicar com os vivos. Os mortos estão descansando num sono muito profundo. Um dia vão despertar. Uns para a vida eterna e outros para sofrer o dano à segunda morte. Mas eu tenho absoluta certeza, absoluta certeza, que quase todos, para não dizer todos, que morreram de Covid-19 vão ser salvos. Sabe por quê? Porque você lembra daquele ladrão lá da cruz do Calvário? Ali apenas se o senhor lembra-se de mim, quando entrar no teu reino. Até mesmo uma pessoa que se suicida, a gente não pode dizer, se essa pessoa vai para o inferno, se essa pessoa vai ser condenada. Não, você não sabe os últimos segundos da vida dela. E eu tenho certeza que todas as pessoas dessas, as pessoas que morreram de Covid, tiveram tempos, quem sabe um dia, dois dias, três dias, para se acertar com Deus. Lá no seu pensamento, ouviram falar, alguém falou de Jesus para essa pessoa, quem sabe uma música ouviram, quem sabe algum pregador, quem sabe um pai, uma mãe, quem sabe alguém, algum versículo da Bíblia, mas ouviram de Jesus. Eu tenho certeza que essa pessoa, naquele momento, entregou a vida para Jesus porque tiveram tempo. Muitas pessoas não têm tempo de entregar a vida para Jesus porque um ataque cardíaco, um assassinato, um acidente, e não dá, não dá muitas vezes para naquele momento, rapidamente assim, entregar a vida para Jesus. Mas de Covid vai dar tempo. Muitas vezes vão lá, o balão de oxigênio, muitas delas vão para casa, e certas vezes que dá tempo. Não morre imediatamente. E é por isso que eu tenho quase, absoluta certeza que quase todos, para não dizer todos, para não dizer todos, que eu acredito que 99,9% dessas pessoas que moram de Covid vão ressuscitar para ter a vida eterna. E o diabo está perdendo. O diabo está sendo derrotado. Mesmo que a gente perca os nossos queridos, o diabo está perdendo. Jesus está sendo vitorioso na minha vida, na tua vida, e das pessoas que também estão perdendo a sua vida por este vírus terrível. Que Deus conforte o coração para a família das mais de 607 mil mortos que morreram de Covid-19. Que Deus venha dar conforto para você e dar certeza da ressurreição para você, porque um dia vamos poder se encontrar com as pessoas que desceram a sepultura. Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja de todo o mal. Um grande abraço aqui do Matus Santarém. Aproveite para dar aquele likezinho. E se já é inscrito, obrigado. Se não se inscreveu, não custa nada você nos ajudar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.